A Natalys Gomes, na pisada do sucesso E dinheiro no bolso, vai voltar pra casa, livre sem ninguém Mulher de balada, não gosta de homem, mulher de zoeira, gosta do que o cara tem Se não tiver carrão, e dinheiro no bolso, volta da balada, livre sem ninguém Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro, a mulherada vira as costas Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro eu vou, vou, vou Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro eu vou, vou, vou Quando vou pra farra, com o meu carrão, a mulherada diz, venha cá meu benzinho, se eu puxar nota de cem, eu fico acompanhado, mas eu puxo uma de dois, aí fico sozinho Quando vou pra farra, com o meu carrão, a mulherada diz, venha cá meu benzinho, se eu puxar nota de cem, eu fico acompanhado, mas eu puxo a tartaruga, aí fico sozinho Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro a mulherada vira sospa Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro a mulherada vira sospa Com dinheiro na carteira, a mulherada gosta, mas se não tiver dinheiro eu vou, vou, vou Onde tem a Natális Gomes, com certeza tem dinheiro na carteira E onde tem dinheiro na carteira, a mulherada entra A Natalis Gomes, na pisada do sucesso Pra sempre vou te amar assim, e é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo, como eu amo você A Natalis Gomes, na pisada do sucesso Me lembro muito bem daquele tempo que a gente viveu E esse sofrimento em mim, ainda não morreu Você foi embora e me deixou afogado na solidão Porque tinha que machucar assim, meu pobre coração E mais soube dar valor, o amor que eu te dei E deixou o cara que te amava, e que nunca te esqueceu Pra sempre vou te amar assim, e é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo, como eu amo você Te quero pra mim Pra sempre vou te amar assim, e é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo, como eu amo você Te quero pra mim Me lembro muito bem daquele tempo que a gente viveu E esse sofrimento em mim, ainda não morreu Você foi embora e me deixou afogado na solidão Porque tinha que machucar assim, meu pobre coração E mais soube dar valor, o amor que eu te dei E deixou o cara que te amava, e que nunca te esqueceu Pra sempre vou te amar assim, e é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo, como eu amo você Te quero pra mim Pra sempre vou te amar assim, e é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo, como eu amo você Te quero pra mim Te quero pra mim Pra sempre vou te amar assim, e é assim que vai ser até o fim Eu nunca amei alguém do mundo, como eu amo você Te quero pra mim André Estúdio A Natália Gomes Na pisada do sucesso Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Meu som é de primeira Eu boto pra dora e as gatinhas vem dançando Rebolando sem parar Meu som é de primeira Eu boto essa dora e as gatinhas vem dançando Rebolando sem parar Mas quando eu chego no forró Eu abro o paredão As gatinhas vem dançando Rebolando no salão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão André Estúdio Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Meu som é de primeira Eu boto pra dora e as gatinhas vem dançando Rebolando sem parar Meu som é de primeira Eu boto essa dora e as gatinhas vem dançando Rebolando sem parar Curtindo esse som Ninguém fica parado Todo mundo tá gostando Desse novo suingado Curtindo esse som Ninguém fica parado Todo mundo tá gostando Desse novo suingado Mas quando eu chego no forró Que eu abro o paredão As gatinhas vem dançando Rebolando no salão Quando eu chego no forró Que eu abro o paredão As gatinhas vem dançando Rebolando no salão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Alô DJ, abre o paredão Solte o gravo aí e vem curtir o suingão Alô DJ, abre o paredão Alô DJ, abre o paredão A Natales Gomes Na pisada do sucesso Você foi embora, nem se despediu de mim Partiu pra bem longe, me deixando triste assim Por quê, por quê, me fazer sofrer Se eu te amo, te amo pra valer Por quê, por quê, me fazer sofrer Meu coração bate e chora por você Na solidão sei que eu estou Sem você, meu amor Na solidão sei que vou estar Sem você pra me amar Na solidão sei que eu estou Sem você, meu amor Na solidão sei que vou estar Sem você pra me amar Te amo, te amo, amor Oh, 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 oh Te amo e pra sempre vou te amar Te amo, te amo amor, te amo e pra sempre vou te amar Você foi embora, nem se despediu de mim Partiu pra bem longe, me deixando triste assim Por que, por que, me fazer sofrer? Se eu te amo, te amo pra valer Por que, por que, me fazer sofrer? Meu coração bate e chora por você Na solidão sei que eu estou, sem você meu amor Na solidão sei que vou estar, sem você pra me amar Na solidão sei que eu estou, sem você meu amor Na solidão sempre vou estar, sem você pra me amar Te amo, te amo amor, oh, 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 te amo e pra sempre vou te amar Te amo, te amo amor, oh, 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 te amo e pra sempre vou te amar Na pirata do sucesso A Natália Escones, na pirata do sucesso André Estúdio Meu amor, você é tudo pra mim Por favor você não vai embora, não me deixe assim Eu vivo sofrendo nessa solidão Perdi todo sentido, só sinto o batido do meu coração Ele bebe pedindo pra você voltar o mais breve possível Nunca meia ninguém igual a você que é inesquecível Tô lembrando do dia que eu te encontrei a primeira vez Você olhou pra mim com um sorriso tão lindo, olha o que você fez Fiquei apaixonado, você nem ligou, perde toda a graça Outra também não quero Meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero Meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero Meu consolo agora é um copão de cachaça A Natália Escones, na pirata do sucesso Meu amor, você é tudo pra mim Por favor você não vai embora, não me deixe assim Eu vivo sofrendo nessa solidão Perdi todo sentido, só sinto o batido do meu coração Ele bebe pedindo pra você voltar o mais breve possível Nunca meia ninguém igual a você que é inesquecível Tô lembrando do dia que eu te encontrei a primeira vez Você olhou pra mim com um sorriso tão lindo, olha o que você fez Fiquei apaixonado, você nem ligou, perde toda a graça Outra também não quero Meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero Meu consolo agora é viver na cachaça Outra também não quero Meu consolo agora é viver na cachaça Música Fafada bandida entrou na minha vida Não assumi o erro que você cometeu Fiquei no escuro, agora procuro Aquele amor que você me prometeu Fiquei esperando, estou aqui chorando Feito uma criança Eu já sei que vou sofrer Fui confiar em você Deixei passar minha infância Eu já sei que vou sofrer Fui confiar em você Deixei passar minha infância Agora eu estou aqui sozinho Pensando em você Nessa minha vida o que eu vou fazer? Eu tenho um milhão de amor só pra me dar pra ela Mas só que ela Não quer descarregar meu peito de amor Por isso é que meu coração já sufocou Depositei este amor Estou aqui na espera Agora eu estou aqui sozinho Pensando em você Nessa minha vida o que eu vou fazer? Eu tenho um milhão de amor só pra me dar pra ela Mas só que ela Não quer descarregar meu peito de amor Por isso é que meu coração já sufocou Depositei este amor Estou aqui na espera O meu coração ficou na ilusão Pensou que no mundo só tivesse você Quem soubesse da carinho Agora está sozinho Machucado e sentindo o seu amor morrer Ficou no desprezo Agora está preso Sem nenhuma saída Porque já sofreu demais Seu tempo ficou pra trás Perdeu o sentido da vida Porque já sofreu demais Seu tempo ficou pra trás Perdeu o sentido da vida Agora eu estou aqui sozinho Pensando em você Nessa minha vida o que eu vou fazer? Eu tenho um milhão de amor só pra me dar pra ela Mas só que ela Não quer descarregar meu peito de amor Por isso é que meu coração já sufocou Depositei este amor Estou aqui na espera André Estúdio Agora eu estou aqui sozinho Pensando em você Nessa minha vida o que eu vou fazer? Eu tenho um milhão de amor só pra me dar pra ela Mas só que ela Não quer descarregar meu peito de amor Por isso é que meu coração já sufocou Depositei este amor Estou aqui na espera André Estúdio André Estúdio As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra sonar Pra completar O nosso santo bateu Amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais O nosso santo bateu Amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais A Natalys Gomes As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra sonar Pra completar O nosso santo bateu Amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais O nosso santo bateu Amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais Na pisada do sucesso Eu toco samba, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra mais suor A Natália Gomes, uma pisada do sucesso Tenho achar que esse dança separado É tradição principalmente na Bahia No meu Brasil tem tudo e só for roseiro Quando chega fevereiro, carnaval é só folia No mês de junho comemora São João Tem muita dança, muita farra e brincadeira Tem rastapé e tem canjique, tem quietão E tem o Anatália Gomes balançando a multidão Eu toco samba, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra mais suor Eu toco samba, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra mais suor Não tem dinheiro, mas sou um cara contente Sou orgulhoso de viver no meu país Os brasileiros dançam de toda maneira Pois a nação brasileira é o povo mais feliz Por isso eu falo que a dança é tradição Melhor ainda com as mulher coladinha Eu já falei e vou repetir de novo Convido todo esse povo pra dançar minha pisadinha Eu toco samba, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra amar suor Eu toco samba, eu toco pisadinha Mas quando eu toco eu deixo a galera doidinha Eu toco pisadinha misturada com forró Deixa a poeira subir, deixa a terra amar suor A Nathalys Gomes, na pisada do sucesso A Nathalys Gomes, na pisada do sucesso Se uma canção lembrar, troque CD, não ouça mais Se o perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não passe lá Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração A Natália Gomes Mais uma pra falar de amor, e essa é pra os corações apaixonados Quando eu te vi pela primeira vez Por você me apaixonei Fiquei te olhando na mesa de um bar Por você fui me apaixonar E agora não sei mais o que fazer Estou apaixonado por você Me dê mais uma chance Não me deixe aqui Me dê mais uma chance Não me leve a mal Vai ser o fadal Me dê mais uma chance Não me deixe aqui No povo forte Me dê mais uma chance Não me leve a mal Vai ser o fadal Quando eu te vi pela primeira vez Por você me apaixonei Fiquei te olhando na mesa de um bar Por você fui me apaixonar E agora não sei mais o que fazer Estou apaixonado por você Me dê mais uma chance, não me deixe aqui Me dê mais uma chance, não me leve a mal Me dê mais uma chance, não me deixe aqui Me dê mais uma chance, não me leve a mal André Estúdio Toma cerveja, toma campada Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não faro Toma campada misturado com cerveja E eu só fico satisfeito quando vejo e tira a merda Tem uns que tomam só conhaque com limão Outros já gostam só de bebida gelada Os mais maduros gostam de um velho barreiro Como eu sou cachaceiro, eu já não despeço é nada Tem uns que tomam o fusão pra ir pro trampo Outros que nunca tomam vergonha na cara Eu sou um deles porque eu sou uma porcaria Tomo pinga todo dia, mas a vontade não para Toma cerveja, toma campada Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não faro Toma campada misturado com cerveja E eu só fico satisfeito quando vejo e tira a merda Toma cerveja, toma campada Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não faro Toma campada misturado com cachaça Beba até encher a cara, mas a vontade não passa Tem uns que tomam uma carreira da polícia Que bebe tomando só dinheiro emprestado Outros já tomam só pensando em dar calote Já eu tomo é só capote nos buracos das calçadas Tem uns que já tomam um chifre na cabeça Tem outros que só tomam água e café Assim a gente toma de todo jeito E o sustento do meu peito é cachaça e mulher Toma cerveja, toma campada Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não faro Toma campada misturado com cerveja E eu só fico satisfeito quando vejo e tira a merda Toma cerveja, toma campada Se eu tiver doença contra, eu já vi que eu não faro Toma campada misturado com cachaça Beba até encher a cara, mas a vontade não passa A Natalys Gomes Uma pisada do sucesso Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou A Natalys Gomes Uma pisada do sucesso Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor E a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Ainda é dependente dessa decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Ainda é dependente dessa decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Que pena que acabou A Natália Gomes Na pisada do sucesso